Olá Pepo, eu sou o Afro Amado, eu venho da Beira, eu sou beirense, moçambicano, africano e estou aqui no projeto Crossroad Music, Moçambique, Music Bridge, muito nice estar aqui, eu estou com música tradicional, Afro Music, que é uma música que eu mesmo criei, que é muito nice para ouvir, e eu falo língua sena, que é muito bom, mas também canto um pouco inglês, um pouco português e muito mais sena. E a minha música fala de situações que acontecem aqui na África ou Moçambique ou no mundo em geral, porque acredito que as pessoas gostam de ouvir aquilo que é a realidade, daquilo que a gente vive, e é por isso que a minha música é muito dedicada às situações do nosso dia a dia. E agora vou falar um pouco sena, para ensinar algumas pessoas, né? Eu vou falar um pouco da simples, mas nós podemos Eu vou contáctá-lo com a afro-mã-do e a projeção de Andro, Vanuatu, Andro, Zimbabwe, Andro... Ok, eu vou ensinar. Se você está em Mozambique, você está em Madidi. Você está em Madidi. Já resta for a ride.